Fala galera, quero mostrar aqui pra vocês a minha área onde eu trabalho Que é as gambiarras que eu faço, né? Gambiarra trabalho também A gambiarra eu digo isso aqui, olha, essa lixadeira aqui que eu fiz Peças tudo velha que eu encontrei pelo quintal de casa Com motor de tanquinho Aqui, olha, tudo ligado, funciona perfeitamente Aqui, olha, vou ligar ela aqui no interruptor Olha só, funciona perfeito Vou pegar aqui, pra lixar aqui, ó Pra lixar, pra arrebentar o centro Olha, olha só Tá vendo? Funciona perfeitamente Tenho também, com motor de tanquinho aqui Essa serra que eu fiz Eu mesmo fiz, eu mesmo montei ela Tá vendo? Motor de tanquinho Correia, ligação aqui embaixo Tudo da serra Tudo feito gambiarra Funciona perfeitamente também Mostrar pra vocês aqui, ó E isso aqui me ajudou muito Tá me ajudando muito A fazer as minhas coisas Eu trabalho fazendo essas luminárias aqui De acrílico Uma base Olha Coloquei duas cores aqui Um branco e o azul Colocou as neto Tem essa aqui que é só branco também Mas tá desligado da tomada Mas vem o interruptor atrás Aqui, olha Interruptor Vem a fonte Tá aí, ó É isso que eu faço Faço também esses copos aqui Que a galera gosta muito Pede muito também Aqui, olha O escudo não sai É gravado mesmo com essa micro retífica Uma ponta diamantada O do Flamengo Tem muitos outros copos guardados E quase pra ser Isso aqui, ó Tudo pra fazer Aqui tudo pronto também Aqui é uma geladeira Onde eu guardo as minhas coisas É tudo gambiarra É tudo feito gambiarra É o som que eu tô fazendo Tá quase pronto Vou faltar eu comprar só a plaquinha dele Pra ligar E é isso E a mesa aqui onde eu trabalho As cadeiras Só o filé Valeu, galera Só queria apresentar pra vocês Que tudo a gente pode fazer Com as coisas que a gente encontra por aí Aqui, olha Ventilador também aqui Com É... Isso aqui de micro-ondas Eu fiz essa base Botei nesse cano aqui Funciona também Só que ele tá sem Ele tá sem interruptor Deixa eu ligar pra vocês aqui Rapidinho Aqui, olha Funcionando Tá vendo? Fácil também Fiz também Essa... Essa... Luminária aqui Que às vezes tá muito escuro Aqui Eu quero trabalhar E não consigo Pera aí Deixa eu ligar ela aqui Olha, essa luminária aqui Às vezes Ela me ajuda um bocado também Que eu fiz com Fita de LED também Aqui ela Tá tudo desarrumado Que eu acabei de trabalhar agora Mas tá aí, olha Isso aqui é o meu local E esse moleque aqui Que vive me perturbando aqui Tá jogado aí Só vive dormindo É isso, galera Valeu Tá tudo desarrumado Tá tudo desarrumado Tá tudo desarrumado Tá tudo desarrumado